E aí, Iago? Não, Iago, não, 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 não acredito isso não, véi. Limão, eu tô vindo aqui no rastreador e deu que o carro tá prendido. Que porra é essa? Iago, não tem tempo pra conversar aqui não, Iago, vai conversando no carro, ele já descobriu já. Vamos embora. Tô organizando oito pessoas na sua procura pelas três cidades. Se lascou, Daiguinho! Chega aí, Iago, chega aí, Iago. Vou botar o Iago hoje pra fazer uma corrida, uma corrida legal. Até ver na merda que se vai dar, vou pegar o carro do bafó. Vai dar merda! Ei, Iago, se liga. Tem uma missão hoje pra nós, uma missão pra nós. Eu não tô no grupo. Ué, ainda não tá, não? Claro que tu tá aqui fundindo essa camisa, Iago. Você me pediu pra botar a camisa, não é? Ué, ué, não tá? Mas vai lá, eu vou ser recuperada. Pera aí, eu já vou te passar a missão já. Vinte minutos depois. Ei, Iago, ei, Iago. E hoje eu tenho uma missão pra nós aí, irmão. Nós tenho uma missão aí, eu e tu. Nós temos que ajudar a equipe da Loura, tá entendendo? Minha filha, eu entendi. Tem comida aí, pô. Caralho, só sabe pedir, Iago. Escuta, porra. Toma aqui um pê galozinho pra você chupar. Você vai chupar, agora. Aê! É o seguinte, meu irmão. As aqui, nós vamos com nós. Vamos embora, então. Eita, moço. Caralho, você deu tempo pra abastecer ainda? Eu, certo. Vamos ali, vamos ali. Vai, vai dirigindo aí, vai. Vai, na situação. É o seguinte aí, o Nesca. A parada é que eu vou dar aula, né? É o seguinte aí. Puxar, 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 meu irmão, Iago. Vai, Iago. É de ele, é de ele, é de ele. Tá bom. Puxa, xuxa, xuxa. Que porra é essa, Nesca? Que palhaçada, deixa ele falar. Peraí, manda meus olhos pra mim. Então, eu e o Iago, eu e o Iago, vamos ser responsáveis, né? Iago, pelas corridas ilegais, corridas de rua. E aí é o seguinte, só que tem um problema, irmão. Eu tenho um Civic e ele tem um Uno desmanchado. Aí a gente tá parada. E aí é o seguinte, o Bafora falou pra mim, tá ligado o Bafora, o Xande, né? Tô ligado, tá ligado. Ele falou que ia prestar um carro pra mim aí. Mas aí, parceiro, ele não tá nessa área. E aí, como é que eu vou fazer as corridas? Como é que eu vou colaborar com a equipe? Você tem que me ajudar a te ajudar. Sim. Vamos lá, vamos. Não, peraí, antes de nós ir. Iago, já vai mostrando tuas habilidades no volante aí. Vai fazendo umas curvas diferenciadas. O Iago, tu não joga na água? Não, na água não, pô. Porque o carro não é nem o submarino. Nem o submarino detaca que eu tô sobreviver no marco pra tomar esse carro. Que carro ruim é esse? Tá, já é doido, é? Cara, ô Iago, aí Iago, vai, 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 vai. Finge que tá numa fuga, uma fuga, uma fuga, tá na fuga, tá na fuga. Tá atrás de tu. Tá atrás de tu, a polícia vai fazer atrás de tu. Lançou uma fuga aí, uma nova, lançou uma nova. Mostra aquele pro Tik Tok, vai. Ó, hein? O que você tá atrás? Tá na cola ainda, a polícia tá atrás na cola ainda, com a Ranger Rover. Calma aí, que polícia rica é essa, você? Quebrou o crime, quebrou o crime. Quebrou o crime, valeu. Quebrou o crime, quebrou o crime. Parabéns, viu, seu cocorro. Cadê o Pereira? Quero saber cadê o... Ah, o Pereira. Ei, parceiro. Fala, meu filho. Ah, sim, eu sou o Pereira, arrependendo, eu consigo arrumar com a turma. Então, vamos lá, eu quero duas p***, quatro p***, três tapicantes, duas litros lololó, quatro de pó, quero um helicóptero, um caminhão. Ah, qual é, Iago? Olha essa gazela do satanás. Ó, não, se tu tem um carro, um carro de corrida pra eu e o Iago já começar essa season pra Lowrider com chave de ouro... Pior que eu vendi a graça do carro ontem, cara. Não, vocês é tudo assim, não. Ontem eu vendi minha mochila natalina. Ontem eu vendi a cor do carro. E você vai fazer o que com esse dinheiro aí? Vai socar meu c*** e compra outro carro, porra. Eu sou ignorante, cavalo. Que pariu, meu irmão, é f***, viu? Sim, homem, cadê? Esse cara aqui... Ei, ei, quer roubar carro aqui, tu, é? Quer roubar carro aqui, é? Tô roubando mesmo. Tá roubando não, quem tá roubando é bem eu que tô ali longe olhando e ele tá do lado do carro aí. Seu v... FAAA! Uma p***eira! Ei, meu irmão, se liga, se liga. Olha aqui a situação que você deixou aqui, vem cá, vem cá. Ei, deixa eu falar um negócio pra tu aqui, Pereira. A parada é o seguinte aí, meu irmão. Eu vi que a season começou, tá entendendo? Aí, o que que acontece? O Bafora disse que ia arrumar um carro aí pra nós fazer uma... Ixi, acabei de ver ele daqui, olha lá, Iaga. Tô vendo daqui, ó. Tô vendo daqui o carro, ó. Olha lá, lá, a máquina, a peste enjaulada. Uma peste enjaulada! Pra fazer as corridas legais na cidade aí, pra poder fazer a low-ride ficar lá em cima. É, pô, a gente precisa de ganhar um dinheiro aí, já sabe? É, e o Bafora é que vai... Não, então, o Bafora é arrumar o carro, mas como ele não tá aí, pode ser você mesmo. Verdade? Ah, e se você devolver o meu carro? Não, como é que eu não vou devolver, pô? Rastreia, rastreia, pai. Pai, eu vou cá, sabe o quê? Não é da mesma tropa, parceiro? Não é da tropa do Laranja, da Holanda. Quê? É, esse é sangue do nosso sangue, né? Ei, mas pelo menos que você consegue o carro de mim prestar, ó, meu irmão. Não gosto de pegar carro quebrado, não. Meu Deus, ele quer escolher! Vamos lá, vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O clima ficou ruim, tá mal frequentado aqui, tá mal frequentado aqui. Este lugar me dá nojo. Vai, é pra ir pra cima. Corrida tá feio, corrida tá feio, corrida tá feio. Vambora, vambora. Ó, vai ter um ruído agora, ó, o cara tá funcionando. Eita porra! Cara, eu vou ali com o Iago e eu vou lá. Nossa senhora! Corrida, rapaziada! Quanto é que é o bilhete aí, galera, pra participar dessa corridinha aí? Quem vai responder essa porra, não? Ei, quanto é que é o bilhete pra participar da corrida aí, meu irmão? Quanto é que é o bilhete? Ei, agora, ei, se prepare que o reino dos asfalto tá na área, viu, o Iago? Mas não dá não, moleque, dá não, moleque. Tem que ser 10 em 10, né? Ei, Pereira, chega aí, Pereira. Ei, sim, deixa eu perguntar uma coisa pra você, vamos lá. Ó, aí nós vamos fazer a corrida aí. Aí já contabiliza lá no sistema lá da Season. Já, já, já conta já. Ah, beleza. Vai ter que ganhar. Óbvio. Iago, não vai pra perder? Não vai pra perder a corrida? É o seguinte, vai pegar ali o bilhete, aí não é aquele negócio amarito, vai aguentar, entendeu? O valor da aposta é 1.500. O primeiro lugar é 90 mil. Caramba! Mas aí, pô, a gente vai sair perdendo, pô. A gente perde 6 mil, pô. Vai ganhar 90 mil, Iago. É 90, pô. Fique rapariga burra. Iago, Iago, vê se tu não vai fugir esse carro, Iago. Desliga o carro pra não gastar gasolina, cara. Desliga o carro, Iago. 20 minutos depois... Pereira, Pereira, meu irmão. Pereira, meu irmão. Calma aí. Nós não vai correr o caralho, irmão. Tanto de gente tem na sua frente aí, ó. Sério que minha organizadora tá aqui, ó. Deixa eu sair dessa fila aqui. Deixa a lowrider fala ir lá, irmão. Quero que se for, vamos embora. Vamos embora se arrumar pra casa do caralho. Vamos embora, Iago. Vamos embora. Não vai dar pra fazer essa corrida, não. Muita gente. Vou marcar um canto aí, Iago. Vou marcar um canto pra nós ir aí, ó. Eu não sei pra onde ir, não, pô. Vou marcar aqui, Iago. Pera aí, caralho. Calma, rapaz. Marquei, marquei. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Matar, ele vai dar aquele deleito aqui. Não, Iago, não, não. Não, Iago, não. Pera aí, não. Perêna não viu, perêna não viu. Relaxa. Perêna não viu, perêna não viu. Ele tá policial, Iago. E nem tampar a corrida, não, Iago. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É muita coisa do que, Iago? Oi, 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 oi. Meu perda, que mais difícil. Tá sem fôlego. Eu tô perdendo meu dinheiro todinho, cara. Se eu tiver de 10 mil, eu fui pra 3, mano. Iago, seu filho é de uma p***. Iago, eu não acredito não, Iago. Nossa, Iago, perdi meu dinheiro todo. Eu tinha 10 mil na mão, velho. Eu tô com 900 reais, Iago. Não, Iago, não, 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 não. Não acredito nisso não, velho. Como é que tu me traz do carro ruim, Deus? Carro ruim? Carro ruim, Iago. Cara, olha. Não, não, ó. Você vai se resolver com o Pereira agora. Você vai se resolver com o Pereira agora. Iago, volte aqui. Para, Iago, para. Se resolva. Resolva com o Pereira. Resolva com o Pereira, Iago. Não, 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 não. Vamos ter que falar pro Pereira. Eu vou falar pro Pereira. Tu vai, ó. Tu vai ser exposto da f***. Mas quando você fala pro Pereira, vai poder junto. Você tem que pegar por um lado. Não, não. O negócio é poder junto. Você vai assumir toda a culpa. Você vai assumir toda a culpa. Pera aí. Ó, vamos arrumar uma carona. Vamos fingir que tá tudo bem. Eu vou mandar pra ele uma mensagem aqui, ó. Tá tudo bem. Vamos dar um jeito. Eu vou tirar esse carro dele da água. Meu irmão, como é que o cara me dá um carro ruim desse, hein? Calma aí, Iago. Ó, falei pro Pereira aqui, ó. Tamo com o carro aqui. Ficou de boa. Já a gente entrega. Ele falou, ó. Bom mesmo. Eu vou tá esperando lá no QG. Iago, f***. Me f***. Aí, aí. Para na frente desse caminhão aí, ó. Manda ele parar. Para na frente do caminhão. Para na frente do caminhão. Ele não vai te atropelar, não. Ele vai te atropelar, não. Ele é de boa. Ele vai te atropelar, não. Vai te atropelar, não. Para na frente do caminhão, para na frente do caminhão. Vazio. Ah, eu tava com vontade de me molhar. Não, o que que acontece? Cara, tu vai ter que salvar nós aí, meu irmão. O bagulhão brou pro nosso lado, meu irmão. O Iago pegou o carro do chefe e jogou o carro dentro d'água, meu amigo. E não é pra você tirar esse carro da Iugente antes que ele desculpa, tá entendendo? Vai dar não. Agora sim. Ih, irmão. De que é o carro? Eu f***. O carro era do coivinho. Que que é o daquele cara aqui? Irmão, eu tô vendo aqui no rastreador que deu que o carro tá prendido. O carro tá vendo? Que porra é essa? Iago, f***. É enganche. O satélite deve ter dado problema. Relaxa, tá tudo certo. Cara, não tem tempo pra conversar aqui não, Iago. Vai conversando no carro, ele já descobriu já. Vamos embora. Ai, me mata. Olha, se liga, a única salvação é o quê? Quando a água, ele diretamente vai pro gente, automaticamente, não passa demais. Dá pra fazer o que tem. Você tem que tentar arrumar o dinheiro, qualquer um dinheiro pra porra e dar pra pagar o carro. Então, peraí, peraí. Não, não, não. Dei uma ideia. Irmão, meu irmão. No máximo, o Felipe tem 100 mil. Eu tenho R$4,00 na mão. Tu tem quanto, Iago? R$4,00. R$4,00, Iago? Lascado. Olha só, olha só. Eu tive uma ideia melhor. O bigode, arruma alguém que tem um Skyline aí, um GTR, um GTR 35. Eu preciso tirar uma foto e mandar pra ele aqui. Eu falei pra ele aqui, pra ele ficar tranquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. Ei, tem uma moto da polícia na frente aí, viu? A moto da polícia aí, cuidado. Olha, os caras friam com a nariz. Olha, o começo ficou até aí parado até aí. Ah, meu irmão, velho. Olha, um GTR, um GTR, um GTR. Tem nossa, ele tá na corrida, eu acho. Ele tá na corrida, viado. É foda, velho. Olha lá, um milhão de GTR. Tem nenhum, não tem nenhum. Tem um verde, viado. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, eu vou tirar a foda aqui. Isso, porra, mano. Mas isso aí não, gente. Mas é laranja, mas é laranja, foda-se. Fica do lado aqui, Fica do lado do carro aqui, Fica do lado do carro aqui, ó. Perto do pneu, perto do pneu. Se agacha, aí, se agacha, se agacha. Olha pra cá, aí, ó. Lindo e gostoso. Nossa, boia, fio. Comeu, tá aí, comeu. Cara, um GTR de quatro pontas. Puta que pariu, fiz merda, fiz merda. Ah, não, vai ficar bem, bumbia. Eu não quero dar nada com ele. O que é, não tem quatro pontas. Uxi. Onde tu tá vendo? Onde tu viu o GTR de quatro pontas, limão? Ô, o GTR de quatro pontas, ele está batuando. Peraí, peraí. Aí, porra. Oxe. Frester. Rapaz, rapaz, eu vou ficar sem zap daqui a pouco, viu? Rapaz, ele tá sem zap. Eu lhe entregue um carro laranja e tu me manda a foto do carro verde, me manda a foto com a placa junto. Aqui, é daí. Vai perder uma filha melhor que eu. Do WhatsApp. A minha... Informamos que este usuário está sem zap. Retornando somente amanhã ao... Ok. As meia-noites. WhatsApp com Z, né? Tô entendendo essa equipe WhatsApp. Vinte minutos eu quero esse carro aqui no TG, limão. E agora, olha só, olha só. A gente tá fudido. Alguns momentos depois. Meu Deus do céu, cara. Tô organizando oito pessoas na sua procura pelas três cidades. Meu Deus do céu. Ele tem que sacar dinheiro primeiro, sacar dinheiro primeiro, irmão. Tô liso, liso batendo. Vou trocar o cabelo também, irmão. Vai, vai, vai na cabelo de heraria, cabelo de heraria. E aí, fiquei bonito? Parece um cão chocando manga. Passa em frente a lowrider lá. Passa em frente a lowrider. Como quem não quer nada. Mas tu não pode estar falando não, bro. Não, não vou falar não. Não vou falar não. Puta que pariu. Cara, que... Vamos lá, caça meu carro. Tu ouviu? Tu ouviu? As coisas. Uma hora depois. Não, mano, na última da última, eu vou jogar aqui. Eu vou tentar fazer uma armadilha pra pegar o Iago, entendeu? Nas últimas que eu vejo que os caras tão perto de me pegar, eu vou já... Os do verdade e eu sei quem são. Achei teu amigão, Iago. Eu vou te achar. Ele disse que achou o Iago, viu? Fala o seguinte, passa lá perto da lowrider, passa lá perto da lowrider, ele tá num carro branco. Ele mandou uma foto de um cara muito... Nossa, cara. Pegaram o coitado do Iago mesmo. Aí agora deu no ar, viu? Dá pra gente fazer o quê? Eu vou ficar no carro de uma garagem lá perto. Dá pra gente passar dano, escutar alguma conversa. E se eu vim falar que a gente dá uma de mude, Iago. Tu não fala nem a foto de mude e pronto, entendeu? Pronto, pronto. E eu falo normal, ó, que os caras não me conhecem. Pronto, pronto, pronto. Tá, pega então. Vamos ver isso aí. Bora lá. Eu vou ficar do lado dos caras. Não, não. Vai passar de bora a calçada. Não é pra falar nada não. Só passa... Ó, ó, ó. Ó, vou treinar. Vou, cara, vou, cara. Vou, cara, vou, ó. Fui, ó. Tô aqui, ó. E eu vou passar calado. O caradinho... E aí, moleque, o quê? Não, nada não. Tô apresentando aí. Aí, ele vai terminar contigo, tu. Hum? Hum? Caralho! Caralho! Cara, eles tão caçando, viu? Eles tão caçando ali, ó. Quem tá indo? Meu Deus do céu! Parou essa porra, parou essa porra, parou essa porra, parou essa porra, parou. E o que você bota? Vai, caralho. Pega a... Bora, 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 bora. A chama, a chama, a chama. O que foi, rapaziada? Seguinte, seguinte. Eu sou a dona de uma BMW, uma BMW, velha. Meu sonho é uma BMW, m5. Pois pronto. H3. Olha o passarinho que eu tenho aqui. Vai cantar. E eu, meu Deus do céu, Iago. Eu acho que eu tomei no cu. Cara, aí, passarinho. Porra! Eu comecei. É, cara, que passarinho. Pensei de azul, sim. Mas esse ali é um amigo do mundo pequeno. Felipe, a roupa, a roupa. Felipe, Felipe. Ih, rapaz. Alguém tenta me explicar pra mim só entender, por favor. Era o seguinte. Carguei meu cão na mão de dois otários. Na mão do Iago e do Limão. É, é que isso é lindo. Se acontecer alguma coisa com o carro, me fale. O carro é caro. Eu vou atrás de você. Eita. Passou uns 20 minutos, meu cão que tava apreendido. Limão não me respondia, mandou foto de outro cão, entendeu? Eu fui lá com o gerente. O cara lá falou que tava se sentando, entendeu? E aí, como é que vai ser? Fudeu. Assim, ó, agora eu vou pegar a minha parte. Eu não sei quem é esse do maluco seguinte. Eu não sei quem é esse maluco aí. Esse aqui é um homem meu. E outra cidade que... Calha sua boca, seu vagabundo. É, é que tem isso, mano. Esse garotinho aqui, Iago, disse que te conhece. Aí, eu peguei pra acompanhar a gente ali rapidinho, beleza? Tudo bem. Pronto. Mais dois aqui atrás do carro. Bora, vai embora, cara. Vai embora. Vai embora. Vai embora. E o meu amigo. Vai embora. Vai embora. Caralho, bigode. Se fudeu na minha mão, cara de mim, irmão. Nossa, que cagada, viado. O moleque manter o RP, de não me reconhecer, proidei, mano. Mas o bigode tomou no cu pro carro de mim, irmão. Ah, e agora? O que eu posso fazer pra soltar o bigode, velho? Ele já era, meu irmão. Vinte minutos depois. Ei, Duno. Ei, parceiro. Tem como dar a carona aí, meu irmão? Chega aí, patrão. Entra aí, entra aí. Ô, meu filho, só tem vontade. A próxima bota é nada. Porra. É, meu filho, você tá achando que o meu Uninho é qualquer coisa? Ei, deixa eu falar com você aqui. Ei, conhece algum amigo teu que tem um GTR, não? Ah, não conheço não, viu? Ah, droga. Liberei teu amigo com cabelo em azul. Liberei o passarinho Iago. Tô no seu aguardo com o meu carro. Tá de boa, meu irmão. Tá ligado que... É nóss, né? De boa, tá tudo certo. Você vai morrer. Vai indo pra corrida, vai indo pra corrida aí. Vai indo pra corrida lá. Depois eu troco de roupa. Vai lá pra corrida. Se eu morrer tô andando com o Iago de novo, eu mesmo atropelo ele. Porque ele contou 100% do caralho do plano. Caralho, mano. O Iago contou o plano com o... Nossa, conversa. Sabe não. Encosta, 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 encosta. Que bagulho, senhor. Encosta, bora, porra, encosta. Quem é, caralho? Encosta, caralho, bora. Vai, vai. Encosta não, encosta é não. Sei quem é, sei quem é. Encosta é não, velho. Encosta é não. O que lá vai encostar? Ai, pá, carro do caralho. Vídeo. Esquenta, esquenta, esquenta. Esquenta. Joga, joga dentro d'água. Joga dentro, puta que pariu. Vai, vai, vai. Para dentro d'água. Joga dentro. Você vai jogar pra meu carro dentro d'água? Meu irmão, meu irmão. É melhor, velho, velho, que morreu, homi. Eu quero morrer. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Vai, 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 caralho. Ô, pica grande, vai, esse meteu aqui agora, viu, homi. Rapaz, eu vou ferro só. Eu vou desdeguixar, meu irmão. Rapaz, eu saio só. E eu tô só de cueca agora, homi. Ó, putaria. Meu torno é na merda. Seis segundos depois. Ô, viado, ouviu, o viado. Ô, viado, o viado, o viado, o viado, o viado, o comentário. Eu tive que tirar minha roupa, um cara parou nóis, meteu, lebeu, a pala, ô. Ô, xoxi, xoxi. Tenta afeitar, meu irmão. Aaaaaaah! Tenta afeitar, meu irmão. Mata não, meu irmão. Ele tá ali, ele tá ali na frente, ó. Ele tá lá, ele tá lá, ó. Não, não, ainda vai pegar passageiro. Ainda vai pegar passageiro ainda aí, ó. Pega, 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 bigode, pega, bigode. Mentira, viado. Não, na moral, viado, eu não tô acionando aqui. Aaaaaaah! Eu não tô acionando aqui. Eu não tô acionando aqui, mano. Eu não tô acionando aqui. Eu não tô acionando aqui. Ei, você tem o assalto da puta. Não, mas tem como sair fora daqui, porra. Tá com o carro do parceiro do neto aí, ó. Simbora, bigode. Diúno, bigode. Aí, ó, vambora. Aí, porta gaivota e tudo. Simbora, bora. Simbora, simbora. Vai logo, vai logo, vai logo. Nossa, não vai. Nossa, bigode, o cara já tirou as três portas do carro já, bigode. Caralho, migode. Aqui, 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 aqui. Peraí, peraí, peraí. Epa, vocês carregam aí mesmo. Carregam aí, não. Não, não, não. Não, não, não. Peraí, peraí, pô. Desmancha não, pô. Só do do big, pô. O big daqui, o Mudin, o Ronaldinho. Desmancha não, pô. Do Ronaldinho. Vai pagar o resgate. Pago, pago. A pessoa que autoriza. Não é muito caro, pô. A parada que é sendo aí, viado, comigo. Tu só fica rindo, viado. Eu enquanto eu tava lá me fudendo. Pô, que porra, não, pô. O resgate é baratinho, migode. Pra ficar de boa. Fala aí, passar. É barato que vai pagar tudo esse. Não, aí. Peraí, migode. Também não é assim, não, migode. Olha a situação, migode. Tô sem roubo, com medo, migode. Dos caras, quer dizer que eu vou pagar isso aí, como, migode? É, dia, dois, cinco. Pereira, pereira, pereira. Deixa eu me mostrar. Passar de helicóptero agora. Meu Deus. Ok, não me vê, não. Tem que ser muito específico pra me ver, cara. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. É, não vou puxar a sala lá, não, peraí. Puxa lá, enquanto tá possível. Oxi. Não, não, o Iago deu gosto, viado. Não, não, que é isso aqui, viado. Que é isso aqui, o Iago deu gosto. Não, peraí. Eu vou até quitar. Eu não vou nem aceitar o IP do Iago. Eu quero que se foda. Eu não vou nem aceitar o IP do Iago. Vai tomar no cu, porra. Gosti merda do caralho. Vai tomar no cu. Não, não. Eu não vou nem aceitar o IP do Iago. Eu não vou nem aceitar o IP do Iago.